Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morramos em Portugal Especial, pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem, eu, você e mais ninguém Quero saber o que tá acontecendo, mano Eu chamei uns caras aqui pra vocês gritar E fazer um barulho sincero, tá ligado? Chamei o Bob também pra fazer um barulho sincero, tá ligado? Eu acho assim, que o respeito da plateia com os MCs O respeito, o respeito com a plateia dos MCs É pelo menos a vibe, tá ligado, mano? Pô, mano, porque eu acho falta de respeito Quando o MC vem aqui também não manda conteúdo pra vocês Não é uma falta de respeito, pô, vou lá pra achar a rima da hora O cara não manda Aí quando os caras mandam a rima da hora, vocês Foda-se Não é assim, família, certo? Aí, muito barulho para o Marugu, meu! Você é louco, violência Barulho para o Marugu, 13! Vai ser o Rodson? É o Rodson de 5 rimas, tá? Vai ser 4 horas, desafio é 5, tá bom? Demorou? Tira o papai que começa aí Essa eu quero ver, moleque Você começa o Bobzinho, tá? Cacete, velho, odeio começar Aí, remata o Bob, moleque Você tá ligado? Você matou o Alvarend e eu lá, cara A gente tá ligado, moleque E aí, família, desafio certo Quero ver todo mundo na vibe aí Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Ei, 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 ei Vem! Ah, 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 ah E só tem duas opções Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas só tem duas opções Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, mano, tu vai pra puta que pariu Tu é mais cheio que teu pau no frio Ei, o que é isso? Sem parecer um churriço O rap aqui, rapaz Pra você não é compromisso Ai Tá ligado, mano? Escuta meu trap Não é batalha de beleza Aqui é batalha, é de rap Tu tá ligado, mano? Vai pra puta que pariu Tá ligado, mano? Que tu tá preso no teu vent Sabe, moleque? Tu não é contente Esse gente se parado Por essa divisão de dois continentes Ei, meu Deus do céu Janela tá aberta É isso, moleque Por favor, sai da minha reta A janela tá aberta Agora tudo se prepara Se a janela tá aberta Eu fecho na tua cara Então, agora vai pra puta que pariu Tá ligado, mano? Que foi que teu ponto desistiu Não desisti Vai lá pro pico dos Andes Eu roubei sua vaga E vou roubar sua vaga lá no nosso Andes Vai que é só O bagulho aqui é o crime Pode falar pro Elgato Que eu sou o povo contratado do time Novo contratante do time Escuta essa minha rima Como vai virar minha vaga Se tu não sai do platina E tá doido e grande Te manda aqui pra inteiro Tá ligado? Tô se balançando Parece que tá num galheiro Vai, vai, vai Vai Aê, aê, aê Saca só Foda-se, não sou o platina Isso não é importante Você perdeu na rima Aqui no modo iniciante Saca só Moleque, não encarde Pra você tá matando o Easy Moleque, eu tô indo Foda o hard Oh, 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 oh Não vai tomar minha vaga Porque eu derrambei suor Volta pra apresentar Porque lá tu é bem melhor Então pode me agradecer Te escula cheia agora Valeu, gurizada Tchau que eu vou Viva aí, bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sem maldade Uma salva de palmas pro Manu Gu aí Certo, velho? Pra quem não sabe Ele é um dos integrantes Da equipe do Los Grandes Uma das maiores equipes aí De Free Fire do Brasil, mano Satisfação aí ao gato Meu mano, Joker Tá ligado, irmão? Conexão brava A todos os moleque bravos aí do time Satisfação Mano Jogos De games e tal E batalha combina pra caralho Tá ligado? Quem joga joguinho na internet aqui? Quem curte jogar um joguinho Levanta a mão aí? Quem pelo menos passa algum tempo jogando? Todo mundo joga um pouco Tá ligado? Agora eu pergunto assim Quem fica Quem quer assistir esse vídeo aí? Quem assistir esse vídeo Levanta a mão? Acho que tem nóis de vídeo, hein? Mas é isso Quebrada Moja satisfação receber você aqui Mano Esse é o moleque de humildade Bateu no Yuri E bateu no Rio Alvarenga Lá no No quadro que eles fizeram Que é o gato Certo, mano? Você tá ligado que você perdeu? Ah, então foi o triplo-quilco agora, né? Não E aí, seu safadinho Vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano Se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui Pra falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que é sucesso, mano No BDA De segunda-feira A partir do dia 29 de julho Fiu Fiu Obrigado.